Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amores, eu vou organizar e limpar o meu guarda-roupa e vou filmar tudo aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, já deixa bastante like, se inscreve no meu canal se você não é inscrito, comenta e não esqueça de ativar o sininho de notificações, tá bom? Então é isso, meus amores, e bora lá! A gente vai mostrar aqui pra vocês como que tá o meu guarda-roupa, tá? Tá? Ele não está tão bagunçado, tipo, literalmente bagunçado, mas ele está com muito mofo, vou mostrar pra vocês depois, mas ele também tá bagunçado. Tem as gavetas ali que tá bagunçado, a gente vai ter que tirar todas as gavetas pra limpar, porque tem mofo embaixo, vou mostrar pra vocês. E, ó, tá assim, vou ter que tirar bastante roupa também. Ó, pra mim tá bagunçado já, né, gente, porque eu gosto das coisas bem organizadas, então, ó, tipo, essa parte aqui, essa aqui tá muito bagunçada. E vou mostrar pra vocês essa segunda parte aqui, ó. Espero que não demore muito pra eu limpar, tá, gente? Ó, tá lá em cima, tá bagunçado, tá vendo? É, ali os casacos, enfim, gente, eu quero mudar, quero tirar esses cabis de mole aqui, ó. Eu quero tirar tudo que não tá dando certo pros vestidos, ó, também. E vou ter que tirar as gavetas, tudo pra gente limpar, que tá com mofo, depois eu vou mostrar pra vocês. Tem mofo, gente, até aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver onde que eu vi aqui. Aqui, ó, no espelho aqui dentro, vocês conseguem ver, ó. Tá vendo? É tudo mofo, aqui tem mais, gente. Aqui por dentro do guarda-roupa tem tudo mofo, aqui tá escuro, né? Mas, enfim, vocês vão ver se antes e depois vai ficar bem diferente, bem organizadinho, eu vou deixar. E depois quando eu tirar as gavetas, vou mostrar que as gavetas, como estão também, estão bem bagunçadas. Os vestidos até que não estão tantas. Mas, ó, aqui é a minha gaveta. E essa aqui é a gaveta do Lucas, do Lucas e minha, né? E olha aqui, gente, como caiu o mofo aqui em cima dessa caixa. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso. Gente, isso aqui é do mofo. Do mofo mesmo. Realzão. Olha ali, gente. Realzão. Ali, ó. Nossa, depois eu vou tirar a gaveta e vou mostrar pra vocês, tá? Então, acho que primeiro eu vou tirar as gavetas e eu vou deixar as gavetas, tirar todas as gavetas pra fora, porque senão não vai adiantar eu começar a limpar, né? Então, vou pedir pro Lucas tirar as gavetas aqui, pra mostrar pra vocês a situação que tá o mofo de baixo. Então, vou ter que tirar todas as coisas de dentro primeiro, né? Antes de tirar as gavetas. Vou começar... Eu não sei, gente. Se eu começo por esse lado ou se eu começo por outro, mas acho que eu vou começar por esse lado aqui. Então, vou começar tirando tudo, as coisas da gaveta primeiro, pra... Olha isso aqui, ó, gente. Pra mim, tirar as gavetas pra... Pra limpar. Né, Alícia? Ah, você vai participar do vídeo da mãe? Você vai ajudar a tirar as coisas da gaveta pra mãe? Ô, tu quer ajudar a tirar as coisas da gaveta pra mãe? Pai e mamãe. Mãe, papai. Vamos ajudar a tirar e botar lá em cima da cama? Mãe, mamãe, mamãe. É tudo a mamãe? Pai e papai. Essa meia de quem? Tem chulé? Tem chulé? Me deixe. É? Me deixe. É? Fui. Bagunceira. Ó, gente, colocou um negocinho aqui na minha cabeça, que é mais fácil pra limpar pra mim o cabelo na cara, né, gente? Aí, gente, tirei todas as coisas da gaveta. Vou mostrar aqui pra vocês. E vou esperar o Lucas vir pra ele tirar as gavetas. Vou tirar meus calçados também de baixo. Que eu não mostrei pra vocês, né? A minha sapateira. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Aí eu vou mostrar pra vocês. A luz não tá colabrando aqui no meu quarto. E vou mostrar o mofo que tá nessas gavetas, gente. Tá péssimo. Sério, tá horrível. Gente, eu vou mostrar pra vocês a situação que ficou os meus calçados. Olha isso. Olha o que aconteceu com os meus calçados, gente. Esse branquinho aqui tava limpinho, tinha lavado ele. Não faz muito tempo. As minhas sandálias, eu tinha lavado todos os meus calçados, gente. Todos. Ô, Alícia, não apaga a luz. Olha o meu tênis preto, gente. Eu tinha lavado. E eu vou ter que lavar tudo de novo. Porque dentro, ó lá, ó. Ficou todo caruncho lá dentro. Vou ter que lavar tudo de novo meus sapatos. Olha aqui como ficou a sapateira. Olha lá dentro. Olha a situação. A gente vai tirar as gavetas. E aí eu mostro pra vocês. Ó, colocamos aqui fora as gavetas, gente. Eu vou mostrar pra vocês a situação. Vou ter os calçados aqui, porque eu vou ter que lavar tudo. Fica ali, Alícia. Fica ali. Fica ali dentro. Mostra ali, amor, as gavetas. Vou mostrar. Vou filmar. Vira aqui. Eu vou filmar aqui pra vocês, gente. Olha isso. Olha a situação real que tá as nossas gavetas. Sério. Meu Deus do céu. Já era. O nosso guarda-roupa até afundou a gaveta, ó. De tanta umidade. Mostra aqui. Sapateira. Sapateira também, né? Tá horrível. Meu Deus do céu. Não, Alícia. Não pode vir aqui, filha. Vai lá dentro. Isso aqui é veneno. Filha. Ah, não vai. Olha isso, gente. Vira, amor. Olha isso. Parece aqueles negócios no mar. E mostra essa também. Essa aqui também. Essa tá menos. Essa tá menos porque é a terceira, né? Mas também, olha isso. Aí faz o que? Você vai lá na lavação. Pega um balde. Pega a quiboa. Aí vamos botar detergente, bicarbonato de sódio e água daí. Pra limpar. E já traz... Hã? Não é vinagre? Mas pode ser com o queiboa junto. Aí traz aquele negócio que a gente comprou anti-mofo lá. Já traz a caixinha também. Ai, gente. Que tristeza. Pagar 3 mil reais no guarda-roupa e ele já está estragando, ó. Já está estragando. Já está afundando tudo. E agora o Lucas vai limpar as gavetas aqui. Alícia, vem pra cá. Olha isso. Vem pra cá, Alícia. Vem. Vamos lá dentro brincar com os... Vem lá dentro brincar com as cuecas do pai. Vem. Aí agora os meus calçados, gente. Eu vou passar um paninho nesses aqui, né. E vou deixar aqui secando. Acho que eu vou fazer isso primeiro. Mas os meus tênis eu vou ter que botar e bater na máquina, ó. Nesses aqui eu vou ter que tirar tudo, ó, gente. E pôr... Bater na máquina, ó. Ai, gente. Que saco. Sério. Esse aqui também, ó. Esse aqui não dá pra pôr. Vou ter que botar tudo de molho. E lavar eles. E as minhas sandálias até que dá pra passar paninho. Aí as minhas sandálias eu vou passar paninho e botar ali e secar pra depois já guardar as sandálias. Nossa. Olha isso. É, vai ter que fazer um meio balde de água, querido, pra lavar isso aí. Vai ter que ser dois baldes. Um pra molhar o pano e um pra lavar. Bota. É, não muito, muito, muito. Tá bom. Tá bom. Não, 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 dona Alícia. Não, não, não. Eu vou ter que ir lá dentro com ela. Vem, vamos lá dentro com a mãe. Vem. Vem, vamos lá. Vem. Pega lá a cueca e vem. Pega a cueca, traz ali. Vem. Aí tu bota vinagre e bota aquele vinagre branco, né? Vai, vamos lá dentro. Ó, nós compramos isso aqui, ó, gente. Que é antimofão. Leve quatro e pague três. A gente tem lá no guarda-roupa. E ele é assim, ó. Vou botar todos no guarda-roupa, né, amor? Nesse ali pode por todos. Pode por todos, né? Ó, esse aqui fala que evita mofo, né? Então ele vai... Tá, mas como é que a gente vai ver quando a aguinha tá cheia e esse aqui? Ah, dá de ver. Vai pôr atrás da gaveta? Vai ter que? Vai ter que pôr na gaveta. Vai ter que pôr na gaveta. E tem mais um. Onde é que a gente guardou? Tinha sobrado mais um. Ah, tá lá dentro. Tinha sobrado mais um, gente, que é desses aqui, ó. Nós vamos ter que comprar mais. Esse aqui, olha aqui. Já? Esse aqui já pode jogar fora, ó, gente. Estragou, ó. Encheu de água. Tá vendo esses aqui, ó? Nós tinha. Olha o tanto de umidade, gente. Encheu de água. Mó, isso aqui pode jogar fora, sabia? Olha aqui. Encheu de... De água. Aham. Já passou o nível máximo? Ó. Meu Deus do céu, cara. Ó, quando chega ali já era. Daí já estragou. E tem mais um aqui, ó, gente. Ah, mas agora não dá por causa que tá aqui. Pera aí. Deixa eu fechar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quer ver? Tem mais um. Deixa eu ver se esse aqui também. Aqui nesse lado aqui não... Aqui, ó. Ah, esse... Também, ó. Já era, ó, gente. A gente tinha botado dois no guarda-roupa, ó. E também já era, ó. Morra esse aqui também, ó. Esse aqui, isso aqui. Perde ou ele é substituto só? Perde. Pode jogar fora. É? Aham. Aqui diz que quando coisa é, pode jogar fora. Não joga fora. Não tem refio essas coisas. Nem esse aqui. Pera aí. Botar um pouco de detergente aqui? Bastante? Não, não vai detergente. Água. Bota, bota detergente, vinagre. É, detergente, vinagre, bicarbonato de sódio. E que boa. É, mas não bota muito detergente, senão vai dar muita espuma, né? Tá. Vem aqui, Alícia. Não vamos lá fora. Deixa eu me fechar a porta. Eu vou botar uma colher. Ah? Assim? É, uma colher só. Aham. Uma colher. E bota vinagre e água, né? Põe meio balde de água. E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou deixar tudo dobradinho. Essas lingerias aqui. E daí quando o Lucas terminar de limpar as gavetas lá fora, daí ele vem limpar esse mofo aqui pra mim, né? Que pra mim não é bom limpar o mofo. Então daí ele vem aqui e limpa. Mas olha a situação que tá, gente. Bastante vinagre? É. Ó. Essa situação que tá. E ali não tem, porque aqui é pintado, né, gente? E vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos lá, essa parte aqui não vai estar tão mofada, amor É mais essa aqui Mas as gavetas minhas também estão bem mofadas E é isso, gente Tá, uhum A Alícia tá lá, ó, gente, assistindo A Alícia tá lá, ó, gente, assistindo E aí 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 Ó, agora a gente A Alícia Vou tirar primeiro todas as roupas aqui. É, vou tirar tudo. Vou ter que tirar primeiro todas as roupas, gente. Pera aí. Depois eu volto. Gente, olha essa gaveta aqui. Eu acho que tá pior que aquelas outras, né? A mãe vai botar o desenho de ovo. Essa aqui eu até reconheci a ver a outra. Nem quero ver. Ó, agora o Luca tá tirando a última gaveta. Fica lá, Alice. Não consegue tirar? Tu cai, Alice. Não faz isso. Uou. Olha isso. Gente, gente. Nossa. Ai, Alice aqui, ó. Vai lá assistir teu desenho do ovo. Dói. Claro que dói. Vai lá assistir teu desenho do ovo. Vai. Eu vou desligar, então. Vai lá que senão eu vou desligar. Vai. Quer que a mãe faça uma pipoca? Então vai lá assistir teu desenho que eu vou fazer pipoca. Tá bom? Vai lá. 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 E aí 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 Ó, gente Já tirei Todas as roupas Dali, ó O Luca já tá limpando Falta tirar lá em cima E aqui embaixo ainda Aí tá aqui na cama Já tá tudo dobrado Mas Alice, ó Já tá bagunçando tudo de novo Aí E aí Limpei já os cabides Ó, os vestidos Lá também É Aí, gente Aqui, ó Tudo isso aqui tá amofado, ó Meu Deus É roupa, né amor? Mas vai ter que lavar tudo Porque senão eu vou perder tudo E é roupa boa Tem vestido bom disso aí, ó E aqui é A sacola de doação E bora lá, gente Tchau, tchau E aí Bom, meus amores Finalizamos Começamos 5 horas Terminamos 8 horas da noite 3 horas Pra limpar o guarda-roupa E vou mostrar aqui Pra vocês, tá? Bom, lá em cima Ficou como estava A gente tirou tudo Limpou, né Ó, aqui também Ficou lá Minhas regatas Legos Vestido jeans Essas aqui são as minhas Que eu achei que tem Minhas coisinhas dentro É Vindo aqui Ficou Minhas camisas Minhas blusas, ó Tá vendo? Aí aqui, ó Gente As Blus de mão comprida As batinhas Minhas de grávida E ali embaixo Não vai dar pra ver Mas ficou tudo Os meus sapatos Aqui na frente E lá atrás Ficou as saias jeans Aqui no momento E as outras saias Que eu não estou usando, né Aí lá em cima Ficou tudo que estava Né As cobertas Travesseiro Aquela manta Aqui ficou Todos os meus vestidos Ó A gente limpou Os cabides E tal, né Aí aqui são as gavetas Eu mudei Eu deixei em cima Ó, gente Como eu tirei Bastante roupa pra doar Então sobrou espaço Deixei os meus pijamas Ó, os meus pijamas Aí deixei essas coisinhas Aqui que é pra quando O B nascer Aqui na segunda Ficou os vestidos Ó, os vestidos Que eu estou usando Agora que me serve Gravidinha E aqui na terceira gaveta Ó, gente É, diminuiu o espaço Coloquei o Antimofo ali E Ó, ficou assim Esses daqui Já não vão me servir Que são vestidos Pra amamentar Ó, então ficou assim Ó Essa parte ficou Assim E aqui, ó Meus amores Ficou assim A geral Eu já vou mostrar pra vocês Como que ficou Então lá em cima Eu coloquei os meus casacos Tudo dentro daquele plástico Pra não acontecer De mofar eles Ali onde tem Minhas peças Meu estutiã de amamentação Minhas coisas Ali dentro tem um monte De coisinha minha, gente As minhas injeções Aí aqui Ficou como tava Só que tem bastante espaço Porque a gente tirou Tudo as roupas do Lucas Pra lavar Como vocês viram Os ternos, as coisas Então Ficou assim Aí aqui embaixo Eu guardei umas coisinhas Ó, o perfume do Lucas Minhas coisinhas Minha gaveta aqui Ficou assim Ó, gente O estutiã Ó, a meia As calcinhas, né Essa aqui ficou também Eu mudei As cuecas do Lucas Ali as coisinhas Botei meia chapinha ali Aqui dentro tem meia E aqui embaixo Na sapateira A gente ficou sem sapato Deixei só esse sapato Coloquei um antimofo lá também Porque quando eu limpar Minha sapato Eu boto aqui de volta Aí aqui nesse lado Ficou Os meus casacos ali Aqui eu mudei Tirei todas aquelas roupas De pendurar Deixei minha bolsa E coloquei os casacos Do Lucas Pra não acontecer de mofar O sapato dele Coloquei mais um Um evitamofo aqui, ó A gente vai comprar mais E vai colocar por tudo No guarda-roupa Aí coloquei aqui, ó Os vestidos e as blusas De cabide E aqui embaixo Gente, lá atrás Coloquei as minhas caixas Que tem tudo foto, sabe E aqui os vestidos Longos Tirei do cabide E ficou assim Então o guarda-roupa Ficou Assim Ó, gente Aí todas essas roupas aqui Ó, essa bacinha inteirinha É tudo roupa que Estava almofada Os ternos do Lucas Todos eu tive que tirar Pra lavar Todas as camisas Que ele congrega Um monte de roupa minha Peças minhas Então eu tirei pra lavar E agora eu vou me esperar Dar sol Pra poder É... Lavar todas essas roupas E aí guardar no guarda-roupa de novo Então, meus amores Foi essa a nossa organização Durou três horas Pra organizar o guarda-roupa A gente é muito mofo Muito mofo E a gente vai comprar Um monte desses Produtinhos que a gente comprou Evitamofo E vamos pôr em cada Partezinha Do... Onde dá mais Mofo A gente vai colocar Pra evitar de dar É... Chegar a esse nível Que chegou, né, gente Porque três horas Eu estou assim Que eu não sinto minhas pernas Ai... Mas vencemos, gente Uma etapa concluída Próximo é o guarda-roupa da Alicia Só que o da Alicia Não tá no nível Que está o nosso, sabe O guarda-alícia Não é tão úmido Quanto o nosso quarto Mas... Foi isso, meus amores Foi essa organização aí Durou três horas Estou morta Eu preciso de um banho, gente E agora eu vou ficar lá Com a Alicia E descansar um pouquinho, tá bom E é isso Deixa aqui embaixo É... Se vocês gostaram Da organização Da limpeza É... O que a gente usou Pra limpar A gente misturou, gente Que boa Vinagre, bicarbonato de sódio Detergente e água E vamos ver se vai ajudar, né E... E é isso, meus amores Tá bom Espero que vocês tenham gostado Eu tô muito cansada Então valorizem esse vídeo, tá bom Deixa bastante like Se inscreva aqui no meu canal Se você não é inscrito Comenta E se vocês souberem Dica pra evitar mofo Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom Então é isso, meus amores Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau